Voltamos pra chinelada, pro chibac, porque a polícia tá aí, meu filho. A polícia tá aí pra pegar esses salafrários, esses catinguetos. Ah, esse pessoal do segundo batalhão trabalha, hein, rapaz? Ô, rapaz, o pessoal do polícia civil também trabalha. Mas quem tá trabalhando demais é o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Na BR-158, mais de 6 toneladas de vinho do que, Nacamor? O que foi aprendido? Rapaz, pra falar aí, foi de bananeira. Você já ouviu já a Esquadrilha da Fumaça? Pode deixar a música aí, pode deixar. Você já ouviu falar da Esquadrilha da Fumaça? Aqueles aviões? Faz o barulho de... Aqui em Três Lagos tem o Carro da Fumaça. Daqui a pouco eu explico o porquê. Vamos lá com o Jean Martins nessa apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreendeu mais de 6 toneladas de maconha na manhã de ontem, terça-feira, aqui em Paranaíba. A droga estava escondida dentro de latas de tintas e o condutor do veículo que realizava o transporte foi preso. Segundo a PRF, por volta das 9 horas da manhã de ontem, a equipe de policiais rodoviários federais abordou ali, no quilombo 92 da BR-158, um caminhão conduzido por um homem de 32 anos. O motorista demonstrou muito nervosismo com a abordagem policial e disse não ter certeza da carga que carregava e nem o destino final da viagem. Ao fiscalizar a carga, os agentes encontraram dentro de latas de massa corrida grande quantidade de maconha, que depois de retirada e pesada, totalizou ali 6.470 quilos da droga. O homem de 32 anos disse que recebeu 20 mil reais pelo transporte do entorpecente, os quais foram encontrados dentro do veículo e também apreendidos, juntamente com mais 505 reais que estava em seu bolso. Diante dos fatos, o motorista, juntamente com a droga e o dinheiro, foram encaminhados para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas. De acordo com a PRF, o prejuízo ao tráfico de drogas é de 14 milhões de reais. De Paranaíba, Gia Martins.